JP, te erri daquele jeitão, DG e o Batidão Foram alguns anos, tinha vários planos A gente tentou, não deu certo, tudo bem Sei que terminamos, já tô superando Foi melhor assim, conheci um outro alguém Mas esse alguém contou, que você falou Que eu sou ruim e tem homem melhor que eu Ainda não superou, esse nosso amor E ainda quer cuspir no prato que comeu Se eu fosse tão ruim assim, tinha alagado antes Sua amiga aprovou e me achou interessante Se eu fosse tão ruim assim, não tinha chorado tanto Fala te odeio, mas no fundo eu te amo Se eu fosse tão ruim assim, tinha alagado antes Sua amiga aprovou e me achou interessante Se eu fosse tão ruim assim, não tinha chorado tanto Fala te odeio, mas no fundo eu te amo É, eu te amo É o cheitinho, JP, o Batidão, o Espronta, DG Mas esse alguém contou, que você falou Que eu sou ruim e tem homem melhor que eu Ainda não superou, esse nosso amor E ainda quer cuspir no prato que comeu Se eu fosse tão ruim assim, tinha alagado antes Sua amiga aprovou e me achou interessante Se eu fosse tão ruim assim, não tinha chorado tanto Fala te odeio, mas no fundo eu te amo Se eu fosse tão ruim assim, tinha alagado antes Sua amiga aprovou e me achou interessante Se eu fosse tão ruim assim, não tinha alagado antes Sua amiga aprovou e me achou interessante Se eu fosse tão ruim assim, não tinha chorado tanto Fala te odeio, mas no fundo eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo